No programa Vereda Literária de hoje, conversaremos com o escritor, crítico literário, Padre Pascoal Rangel. Nós queríamos, durante esses momentos, falar um pouco de poesia, de literatura, e de uma atividade que realmente desafia, que é a crítica literária. Fique ligado! Padre Pascoal Rangel nasceu em Castelo, no Espírito Santo. É diretor e editor do jornal O Lutador. Dentre suas publicações, destacamos Ensaios de Literatura, uma introdução à leitura de 16 autores brasileiros. Essa Mineiríssima Enriqueta. O Romanceiro, de Enriqueta Lisboa, em Madrinha Lua. E Teologia de Jornal, uma interpretação teológica dos fatos. Tudo bem com o senhor, Padre Pascoal? Tudo bem. Então, está ótimo. Padre Pascoal, conta para nós, como é que foi esse seu envolvimento com a literatura? Eu sempre acho que a literatura entrou em mim quase na infância mesmo, porque minha mãe não era poeta, mas gostava demais de poesia, e naqueles tempos fazia cadernos de poesia, copiadas, e de bons autores, bons poetas. Nós tínhamos em nossa casa, no interior do Espírito Santo, uma pequena biblioteca. Então, a gente começou a ler menino ainda. Talvez por isso se despertou em mim essa vontade de ler, escrever, de ser também algum dia escritor. Mais tarde, indo para o seminário, eu comecei a estudar português com muito mais afinco. E o professor de literatura, de português e de literatura, era um excelente professor e acabava fazendo a gente gostar. E, mais tarde, logo que me ordenei padre, fui para um seminário e lecionei também português, literatura. Nós tínhamos um ginásio, um colégio naquele tempo, e também nesse colégio eu lecionei literatura brasileira, etc. Então, com isso, foi despertando em mim essa vontade cada vez maior de escrever. E escrever em jornal é uma coisa que eu faço pelo menos há 50 anos. Pois é, depois eu gostaria, inclusive, que o senhor apresentasse para nós teologia de jornal, uma interpretação teológica dos fatos. Pois não. Teologia de jornal, porque, na verdade, eu profissionalmente sou teólogo. Fui professor de teologia aqui na Universidade Católica e também filosofia. Tenho lecionado durante mais de 30 anos, lecionei filosofia. Consegui fazer uma belíssima biblioteca de filosofia, de teologia, de ciências afins e de literatura. A literatura, para mim, não é propriamente uma profissão. Mas está sempre presente. Mas está sempre presente. Então, a teologia de jornal que publiquei recentemente, foi o fim do ano passado, é uma interpretação teológica dos fatos. Quer dizer, assim como há um jornalismo econômico, há um jornalismo político, eu quis fazer um jornalismo eclesial, um jornalismo teológico. Então, os acontecimentos, em vez de serem lidos à luz da ciência política, à luz da sociologia, qualquer coisa assim, eu procuro lê-los à luz da teologia. E foi isso que eu tentei fazer com os grandes acontecimentos dos anos próximos a nós agora. Então, toda vez que acontecia alguma coisa mais grave, no cenário brasileiro ou internacional, a gente procurava interpretar aquilo à luz da teologia. E um dos capítulos deste livro fala daquilo que eu chamo aqui de pensar frouxo. O pensamento que os italianos, atualmente, costumam chamar de pensiero adébola. É o pensamento fraco, é o pensamento que não se afirma, é um pensamento que não tem coragem das afirmações, que fica num scepticismo de boa vida, e que, na verdade, chega ao relativismo, que hoje, infelizmente, é uma das correntes filosóficas mais presentes no mundo da filosofia. O relativismo. Até o Brasil mesmo já recebeu visitas de filósofos relativistas, como Rorti, que esteve aqui no ano passado, e que veio lançar um livro exatamente sobre isso, sobre relativismo. E o relativismo é o quê? É a falta de afirmação de uma coisa, de uma verdade, digamos. Então, as pessoas têm medo. Tudo é bom, tudo é relativo. Como alguém já dizia, tudo é relativo menos esse princípio. Menos esse princípio. Ou seja, nada é relativo porque tudo é relativo. E, seguindo o pensamento, no segundo capítulo, eu falo daquilo que eu chamo a apostasia metafísica. Porque, na verdade, pelo fato de a gente não ter coragem das afirmações, a gente acaba fugindo da metafísica. Quer dizer, metafísica é uma coisa que se afastou da nossa universidade, inclusive. Então, eu chamo isso de apostasia metafísica. É um capítulo bastante denso e que, entretanto, é básico. Por isso, eu pus esses dois primeiros capítulos a respeito disso, que, de algum modo, é uma crítica cultural. Agora, nesse fim de século e fim de milênio, o senhor acredita que as pessoas, de maneira geral, estão mais ou menos crentes na existência humana e no futuro da existência humana? Olha, pelo que a gente vê e pelo que se analisa, o pensamento é elevado. Quer dizer, a gente é elevado a pensar que o mundo até crê menos. Na verdade, isso tem uma crendice. Há uma religiosidade. Mas acreditar em determinados valores, isso é mais difícil. O mundo caminha, digamos, para uma negação de valores fixos, ou firmes, não digo fixos, porque tudo é muito dinâmico. A gente gostaria de ver as coisas se movimentando e os valores sendo interpretados conforme a necessidade, conforme o momento cultural e histórico. Sempre houve esse problema da consciência histórica. Mas, não obstante isso, o mundo ainda acredita em alguma coisa. Só que é uma crença sem firmeza. Eu creio que uma das coisas que nós, como padres, digamos, ou jornalistas, que acreditamos na teologia, acreditamos num Deus bem definido, temos que fazer como missão, por assim dizer, é ver se se ressuscita um pouco a crença em valores mais definidos. Padre Pascoal, para dar um depoimento sobre o trabalho do senhor, nós convidamos o professor e crítico literário Jair Barbosa da Costa. Vamos lá? Eu costumo dizer que o padre Pascoal Rangel é um privilegiado de Deus, pois recebeu vários talentos, nele traduzidos plenamente por vocações, pois a cada um desses talentos ele se dedica como um verdadeiro sacerdote. O de ser propriamente sacerdote, professor, teólogo, jornalista e escritor polígrafo ao mesmo tempo. Como escritor, é um ótimo prosador, um inspirado poeta e um crítico arguto. O mais importante é como se amalgamam todos esses talentos na geração de um trabalho profícuo, incansável, permanente, consubstanciado em profundo humanismo de que toda a sua produção escrita é imantada. Sua obra literária, quer na imprensa, no debate teológico ou político, quer em livros em que deixa fluir toda a sua sensibilidade lírica, ou ainda na crítica literária em que analisa os maiores e mais expressivos nomes da nossa literatura, sobretudo moderna, Pascoal Rangel assume a mesma postura de um pensador percusciente, sempre comprometido com a pesquisa, com o saber e o sentir o mundo à volta como uma esponja que ele absorve esses problemas do mundo à sua volta e transmite a todos nós, conscientizando-nos de tanta coisa neste Brasil em que há poucos a pensarem pela maioria que não pensa. Pois bem, Padre Pascoal, sobre a sua atividade jornalística, nós já falamos no bloco anterior. Gostaria de falar agora um pouco sobre sua atividade na crítica literária, particularmente do livro Ensaios de Literatura, uma introdução à leitura de 16 autores brasileiros. Este livro foi o primeiro que eu publiquei em termos de literatura propriamente dito. Eu não sou um profissional da crítica, eu gosto de fazer crítica, de vez em quando, então escrevo. E este aqui encerra um estudo mais ou menos mais ou menos longo, mais longo ou menos longo de alguns autores brasileiros. O que está aqui mais estudado um pouco e até de uma forma meio didática é João Guimarães Rosa, porque, na verdade, eu acho que é um autor imprescindível, todos devíamos ler, mas é muito difícil ler Guimarães Rosa sem uma introdução. Então, eu me propus exatamente torná-lo um pouco menos difícil. Fiz uma introdução ao pensamento dele, à proposta dele, à proposta literária, inclusive, e depois peguei trechos da obra dele, principalmente Grande Sertão Veredas, e fui fazendo uma espécie de vocabulário de cada trecho. Depois de algumas páginas, eu notei que as pessoas que iam lendo já podiam se liberar dos meus estudos e ler sozinho. Então, eu fiquei muito feliz ao ver que muita gente começou a ler Guimarães Rosa por causa desse livro, ou por causa desse estudo. Mas, além dessa introdução propriamente à linguagem de Guimarães Rosa, há um estudo também do pensamento de Guimarães Rosa. E é um homem que ensina muito ao Brasil, e ensina muito a cada um de nós, o que vale a pena ser na vida e como vale a pena procurar. Eu acho que isso, sobretudo, é o que Guimarães Rosa nos ensina. Mas, além disso, eu estudo também Adonias Filho e o seu forte, o forte dele, que, de fato, é um livro magnífico. E o que eu noto no Adonias Filho é que ele foi progredindo em termos de estilo e purificando o seu estilo, se tornando cada vez mais rigoroso naquilo que ele fazia e escrevia. Tem um estudo sobre Lima Barreto, um estudo sobre os cavalinhos de Platipalanto, um estudo do nosso querido Manuel Lobato, em que a gente procurou apresentar a obra dele, e um estudo rápido, esse não muito importante, do Érico Veríssimo. Esses são os prosadores. Prosadores. Eu depois fiz um estudo de alguns poetas. O que está mais estudado aqui seria Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Cassiano Ricardo, Schmitt, Augusto Frederico Schmitt, Castro Alves. Esses são os que eu estudei um pouco mais aprofundadamente. Pois bem, o senhor falou, inclusive, da crítica literária, que várias pessoas, a partir do texto, passaram a uma outra leitura da obra de Guimarães Zosa. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor avalia a situação atual da crítica literária, já que ela tem também essa preocupação, ou atende também a uma função pedagógica? A crítica literária no Brasil hoje, pelo menos a crítica que se vê em jornais, diríamos que está numa fase de expectativa, porque o que se tem feito mais é uma apresentação de livros. A resenha. É, uma resenha. Isso também tem o seu efeito bom, porque, na verdade, há muito livro que você só compra depois de vê-lo apresentado. Você tem uma ideia geral, pelo menos, se vale ou não vale a pena comprar aquele livro. Mas a análise, propriamente dita, das obras literárias está reduzida a um grupo muito pequeno de autores, de críticos literários muito bons, mas especializados e, às vezes, numa linguagem muito acadêmica. O que eu tentei fazer, até porque talvez eu não soubesse fazer de outra maneira, foi fazer uma crítica literária mais popular, sem o recurso a muitas filigranas técnicas e acadêmicas. Então, eu acho que há realmente um grupo de críticos literários, sobretudo em São Paulo e no Rio, que se dedicam a esse trabalho de análise mais aprofundada, mais científica até, das obras. Mas, se tirarmos, provavelmente, Wilson Martins, que tem uma atividade continuada, não há muitos que se dedicam a isso hoje, não. se não me engano. Padre Pascoal, Enriqueta Lisboa é um tema constante nas suas reflexões críticas. Inclusive, essa mineiríssima Enriqueta foi prêmio Melhor Livro de Crítica de Poesia de 1988 da UBE. Gostaria que o senhor falasse para nós desse trabalho. É um trabalho que a gente começou a fazer sem maiores pretensões, mas que, na verdade, acabou me entusiasmando e talvez por causa do entusiasmo, acabei escrevendo algumas coisas que foram consideradas boas, não só pela própria família da Enriqueta, mas até pela crítica literária e por algumas associações literárias, como o caso da UBE, como é o caso também da ABE, ABCL, Associação Brasileira de Crítica Literária, que também deu um prêmio para o livro. Este livro aí é uma tentativa de estudo da obra poética de Enriqueta Lisboa. Na verdade, o interesse por ela nasceu quando eu vi uma comparação entre Madrinha Lua, que é o romanceiro da Enriqueta, ou um dos romanceiros dela, e o romanceiro da Inconfidência, feita pela Maria Luísa Ramos. E acabei me interessando por isso e comecei a estudar essa questão. Porém, esse mineirismo em Enriqueta acabou não tocando na Madrinha Lua, porque o tempo não deu, as minhas dificuldades profissionais me levaram para outros lugares e eu publiquei o livro Essa Mineiríssima Enriqueta com a obra lírica dela, Enriqueta, sem falar propriamente no seu romanceiro, que é épico-lírico. Então, fiquei com aquela dívida, mas, de qualquer maneira, mais tarde, consegui pagar escrevendo um livrinho inteiro sobre o romanceiro dela. bem, esse trabalho aqui mostra uma Enriqueta que progrediu, esse trabalho sobre a Mineiríssima Enriqueta, que é um itinerário poético da grande poetisa mineira, mostra um desenvolvimento do seu pensamento, dos seus sentimentos, da sua personalidade. Ela, de fato, viveu poesia, se alimentou de poesia o tempo todo. Mas, no começo, era uma poesia ingênua. O primeiro livro dela, Fogo Fato, por exemplo, ela nem quis republicar mais tarde, quando se retomou a obra poética completa dela. Fez questão até de excluir isso. mas publicou em internecimento, que também é um livro ainda quase adolescente. E, não obstante, ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras na época. Mas, com o tempo, ela foi passando para uma poesia simbolista, depois abandonou o simbolismo na hora em que amadureceu um pouco mais e foi se aprofundando numa espécie de poesia quase, eu diria, quase metafísica. Pelo menos, uma poesia de interpretação do sentido da vida, do sentido do homem e do sentido do ser. Pois é. Nesse estudo, o senhor apresenta uma definição, uma quase definição de poesia no sentido seguinte. É aí que se acha a poesia. isso comentando a seguinte estrofe da Enriqueta. Além da imagem, trama do inefável para mudar contorno definido ou não bem definido. Além da imagem, treme de ser lembrança o que era ouvido. E o senhor diz, é aí que se acha a poesia, nesse olhar medroso entrando nesses estremecimentos do mundo das raízes. Como que o senhor define pessoalmente essa... Pessoalmente é isso aí. Não, a própria poesia, porque o senhor é também criador de poesia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bem, eu acho que, de fato, a poesia mais profunda, aquela que se chamaria a poesia maior, os poetas maiores, são aqueles que chegam a esse estremecimento das raízes, as raízes do ser. Não basta a gente falar de um amor que passa às vezes um pouco na superfície ou de uma beleza que você vê apenas sensorialmente. Eu acho que a poesia, ela se dá mais aprofundadamente na hora em que ela penetra exatamente naquilo que se pode chamar o ser das coisas. É um pouco da metafísica, né? treme de ser, né? É interessante esse estremecimento que a gente tem pelo fato de ser, simplesmente. Não só de existir, mas de ser, que é algo mais profundo do que existir, né? Então, quando você chega aí, você atinge, no meu modo de pensar, a essência do poema, a essência da poesia. E, na minha vida, você falou nisso aí, eu tive muita vontade de ser poeta, né? Pois é, e o senhor tem no vento azul quase poemas, as falas do meu rio quase poemas. Pois é, e eu costumo chamar isso de quase poemas porque é isso mesmo. Eu até, num deles aí, eu pus quase poemas, quase orações, né? As falas do meu rio. É. Porque, na verdade, o que me acontece é que eu não tive tempo de me dedicar à poesia. O meu trabalho, seja como sacerdote, principalmente como sacerdote, mas como professor, como jornalista, como diretor de uma editora, editora lutador, é como uma porção de coisas que me tomaram, essas coisas todas me tomaram o tempo. Então, às vezes, eu sinto chegar à poesia, sinto que ela vem, que ela entra na vida como uma névoa que entra pela manhã, pela janela da gente, mas não dá tempo de ficar com ela. De repente, como eu disse num poema que eu não sei de cor, mas disse esse verso, o poeta fugiu. Ele estava agora mesmo aqui e, de repente, não está mais. Quer dizer, se a gente não acolhe o poeta ou a poesia na hora que ela chega, ela some. Ela passa. Então, não há como retomar mais tarde, porque aquilo que você, naquele momento, estava sentindo é singular, não se repé, é irrepetível de algum modo. Então, a poesia na minha vida sempre ficou sendo uma quase poesia. E, como eu sou sacerdote e gosto de ser padre, acho bonito esse relacionamento do homem com Deus, do homem com o altar, do homem com o sacrifício de Cristo, etc. Então, isso também se transforma um pouco em oração. Agora, para fixar um pouquinho desse momento, à guisa de conclusão, eu vou pedir ao senhor para fazer uma leitura de um trecho da Enriqueta Lisboa. Pois não. Eu encontrei aqui um trecho que eu gostaria de reler com vocês. Ela tinha passado um pouco pela experiência da morte, mas a poesia dela recuperou-a. Então, ela diz assim, certa madrugada fria irei de cabelos soltos ver como crescem os lírios. Antes que o sol apareça, neblina, rompe neblina, com vestes brancas irei. Sobre a terra muito fria, dobrando meus frios joelhos, farei perguntas à terra. Depois de ouvir-lhe o segredo, deitada por entre lírios, adormeirei, serei tranquila. Ótimo. Padre Pascoal, a última pergunta do programa, quem vai fazer para o senhor é o professor e crítico Jair Barbosa da Costa. Pois não. Padre Pascoal, há nove anos, escrevendo sobre o seu livro de poemas, No Vento Azul, eu dei ao título, eu dei ao título desse ensaio sobre a sua obra poética, o seguinte nome, um poeta de fôlego. E agora, me vem uma pergunta. Eu gostaria que o senhor nos fornecesse a receita de como o senhor consegue tamanho fôlego para ler, refletir, escrever, atender a uma demanda tão grande para cursílios, para conferências, enfim, para oferecer-se nesse sacerdócio de intelectual e de espiritualista a um só tempo. Há tanta gente que solicita o seu trabalho. O meu fôlego, eu acho que vem de duas coisas. Primeiro, o entusiasmo. Eu gosto de fazer o que faço. Então, em vista disso, não me cansa fazer aquilo que a gente está fazendo. O tempo rende por causa disso. E, em segundo lugar, eu acho que há um dom de Deus também. Há uma graça de Deus a quem eu agradeço de todo o coração por me ter dado saúde, um pouco de inteligência, uma vontade de trabalhar e, sobretudo, muita fé. Ótimo. Padre Pascoal Rangel Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado. Boa leitura. 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 Boa leitura.